Olá, galera! Beleza? Mais um vídeo para vocês. Bom, vamos começar pelo simples, tá? Se você observar aqui, vai dar um número negativo. E aqui ele pergunta, o valor do resultado é igual a 3 meios. Então, aqui é falso já. Raiz de 9 é igual a 3, então isso aqui vai ser igual a 3 quartos, mais 0, que continua sendo 3 quartos, é diferente de 3 meios. Então, aqui também é falso. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, então isso aqui tudo é igual a 1, mais 3 meios. Está na cara que não vai dar o valor que a gente quer, porque é 1. Vai dar 1 meio aqui, como o MMC, dividido por 2, ou 2 dividido por 1, vai dar 2 vezes 1, 2. mais 3, isso aqui é igual a 5 meios. Então, isso aqui é igual a... isso aqui é falso, tá? E aí você já descobre que só pode ser a número 1 e a número 2. Mas se você quiser fazer as contas, você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser igual a 1 meio, mais 2 sobre 2, tá? Está transformando isso aqui em forma de fração. BMC vai ser igual a 2. 1 mais 2, você vai ter 3 meios. E aqui, se você fizer a soma disso daqui, você vai ter o seguinte, 1,333 mais... É daquela maneira que a gente faz no primário, 3, 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 3... E aqui você vai ter 0,166666666. Soma tudo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 4, 1. Isso aqui é aproximadamente igual a 1,5. E 1,5 é igual a 3 meios. Então, resposta certa, letra A. É isso aí, galera. Um abraço para vocês, curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal também aqui e compartilhe o vídeo. Até a próxima.